Uma dose de café Não bebo bebidas com álcool Isso é só pra homens fracos Que procuram a ilusão Eu prefiro um café Beijos quentes de mulher Pra alegrar meu coração Eu prefiro um café Beijos quentes de mulher Pra alegrar meu coração Venha, mulher Venha do jeito que for Seja loira ou morena Seja grande ou pequena Quero te encher de amor Venha, mulher Venha do jeito que for Seja gorda ou magrinha Recatada, sonhadinha Quero te encher de amor Uma dose de café Beijo quente de mulher É que eu gosto de provar De manhã à tarde à noite Bem quentinho como a noite Coisa boa é a gente amar Não bebo bebidas com álcool Isso é só pra homens fracos Que procuram a ilusão Eu prefiro um café Beijo quente de mulher Pra alegrar meu coração Eu prefiro um café Beijo quente de mulher Pra alegrar meu coração Venha, mulher Venha do jeito que for Seja gorda ou magrinha Quero te encher de amor Venha, mulher Venha do jeito que for Seja gorda ou magrinha Seja loura ou morena Seja grande ou pequena Seja gorda ou magrinha Recatada, sonhadinha Quero te encher de amor 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 Boa noite, povão Boa noite Olhar eu novamente num bar Bebendo, fumando e chorando Pra minha tristeza espantar Em meu nome, luxo e amor Pra pessoa que não merecia Hoje o que me estou São copos e garrafas vazias Hoje o que me estou São copos e garrafas vazias Boa noite, povão Boa noite Se eu dormir por sobre a mesa Peço que não me acordem Respeitem, respeitem Respeitem a minha tristeza Foi traído por quem dei amor E esse gesto eu não merecia E hoje o que me estou São copos e garrafas vazias E hoje o que me estou São copos e garrafas vazias Boa noite, povão Boa noite Boa noite Olha eu novamente num bar Bebendo, fumando e chorando Pra minha tristeza espantar Em meu nome, luxo e amor Pra pessoa que não merecia Hoje o que me estou Hoje o que me estou São copos e garrafas vazias E hoje o que me estou São copos e garrafas vazias Boa noite Boa noite, povão Boa noite Se eu dormir por sobre a mesa Peço que não me acordem Respeitem a minha tristeza Fui traído por quem dei amor E esse gesto eu não merecia E hoje o que me restou, são copos e garrafas vazias, e hoje o que me restou, são copos e garrafas vazias. Oh, de que valeu tanto amor, de que valeu te amar assim, Se some a sua dor, se tudo chegou ao fim E que valeu te amar tanto, demorando o meu franto Se você foi embora, só ficou Deus em casa E que valeram tantos beijos, tantos apagos, tantos ensejos Se não sou eu, que agora, satisfaz o teu desejo E que valeu te amar tanto, demorando o meu franto Se você foi embora, só ficou Deus em casa E que valeu te amar, de cor e de alma me entregar Se você vem me dizer, que tem outro em meu lugar E que valeu te amar tanto, demorando o meu franto Se você foi embora, só ficou Deus em casa E que valeu tanta ternura, tanto amor, tanta doçura Se é esse mesmo amor, tá me levando a loucura E que valeu te amar tanto, demorando o meu franto Se você foi embora, só ficou Deus em casa E que valeu te amar, de cor e de cor E que valeu te amar tanto, demorando o meu franto Se você foi embora, só ficou Deus em casa Com teu descanso Oh are you 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 Música Tem uma garota aqui nessa cidade Que só de vê-la já me dá vontade Só no Twitter, WhatsApp ou Facebook A gente se vê, a gente se fala, a gente se curte Mas quando encontro, não sei o que fazer Por isso resolvi ligar e te dizer Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena É dia e noite me mandando um tal de nudes Me tira o sono e me deixa confuso Passei um dia em frente à casa dela Que quase nua apareceu na janela Botei pra casa, coração acelerado Liguei pra ela e mandei logo o recado Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Hoje nós vamos resolver o nosso problema Pode acontecer que eu faço valer a pena É só me ver que já mexe comigo Levanta a pena Levanta a blusa e passa o dedo no umbigo Eu vou mudar essa situação E vou fazê-la tomar uma decisão Vou encostar essa gata na parede Ela decide se é cama, chão ou rende Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Hoje nós vamos resolver o nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Hoje nós vamos resolver nosso problema Faz acontecer que eu faço valer a pena Faz acontecer que eu faço valer a pena Faz acontecer que eu faço valer a pena Quando a gente se conheceu Você prometeu esquecer a balada Disse o que importava Era amar e ser amada Durante um bom tempo você fez tudo aquilo que me falou Porém no fim de semana Você se maquiou Trocou-me ou vai sair Só na madrugada voltou Quando está embriagada O fogo do amor o seu corpo consome Então grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que somente meu corpo Diz que sou seu homem Quando a gente se conheceu Você prometeu esquecer a balada Disse o que importava Era amar e ser amada Durante um bom tempo você fez tudo aquilo que me falou Porém no fim de semana Porém no fim de semana Você se maquiou Trocou-me ou vai sair Só na madrugada Só na madrugada voltou Quando está embriagada O fogo do amor o seu corpo consome Então grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que somente meu corpo Já seria o fogo que te consome E grita meu nome Diz que sou seu homem Quando está embriagada Quando está embriagada O fogo do amor o seu corpo consome Então grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que somente meu corpo Já seria o fogo que te consome E grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que sou seu homem Diz que sou seu homem Diz que grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que sou seu homem Diz que sou seu homem Diz que grita meu nome Diz que sou seu homem Diz que sou seu homem Música Saiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Saiu do trabalho, em vez de ir pra casa Feito adolescente, saiu batendo asa Chamou os amigos pra fazer algazar Se gosta tanto da noite Então por que que casa? Saiu da gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Lá na gandaia, ele é o costuzão Traça todas elas e se diz o garanhão Quando chega em casa, tá quentinho o seu colchão Sabe quente, esquentou Foi um tal de ricardão Ixi, aí é pro lé Caiu na gandaia, foi pro bacanal Saiu do trabalho em vez de ir pra casa Feito adolescente, saiu batendo asa Chama os amigos pra fazer algazar Se gosta tanto da noite Então por que que casa? Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Lá na gandaia, ele é o costuzão Lá na gandaia, ele é o costuzão Traça todas elas e se diz o garanhão Quando chega em casa, tá quentinho o seu colchão Não sabe quem que esquentou? Foi o tal do ricardão É, essa é pra você, hein Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Caiu na gandaia, foi pro bacanal Pode ter certeza que na casa vai dar pau Pois a pele de ano também foi na mesma Quem tá apaixonado, fica vilolado Só enxerga a beleza Coisa feia, não vem põe na mesa Quem tá apaixonado, fica vilolado Só enxerga a beleza Não vive bem Quem ama o feio bonito parece Quem corre a trança de beleza O Chico merece Já dizia vovó Cantar da beleza não se põe na mesa O importante é fazer do amor Sua grande riqueza Só enxerga a beleza Só enxerga a beleza Só enxerga a beleza não se põe na mesa Só enxerga a beleza não se põe na mesa O importante é fazer do amor Sua grande riqueza Coisa feia, não vem põe na mesa Quem tá apaixonado, fica vilolado Só enxerga a beleza Coisa feia, não vem põe na mesa Quem tá apaixonado, fica vilolado Só enxerga a beleza Pra ouvir dizer Quem ama o feio bonito parece Quem corre a trança de beleza Só enxerga a beleza não se põe na mesa Só enxerga a beleza não se põe na mesa O importante é fazer do amor Sua grande riqueza Coisa feia, não vem põe na mesa Quem tá apaixonado, fica vilolado Só enxerga a beleza Só enxerga a beleza Vamos lá. Se você brigar comigo, amor, me mandar embora, meu coração se esguidou, minha alma chora, minha vida sem o seu amor, não tem sentido. É tudo, seu luz e cor, estou perdido. Se você me perdoa, amor, me chama de volta, não vejo a hora de te ver abrindo a porta. Se atirando em meus braços, amor, pedindo perdão, dá vontade de te deitar, de te amar ali no chão. Por favor, não me tire da sua vida, sem você tô perdido, não encontro saída. Você sempre, oh, tudo que eu quis, só o seu amor me faz feliz. Se você me perdoa, amor, me chama de volta, não vejo a hora de te ver abrindo a porta. Se atirando em meus braços, amor, pedindo perdão, dá vontade de te deitar, de te amar ali no chão. Por favor, 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 não me tire da sua vida. Sem você tô perdido, sem você tô perdido, sem você tô perdido, não encontro saída. Você sempre foi, oh, tudo que eu quis, só o seu amor me faz feliz. Por favor, 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 por favor feliz naquela festa de rua entre beijos e abraços num céu de estrela, noite de lua dançando o agadinho trocando juras de amor cada um foi pra sua casa quando a festa acabou ninguém mais não dormiu era forte a emoção quando eu vi no coleirinho sinal da sua boca em marcas de batom passei a noite acordando beijando a marca daquela boca que pena que no outro dia minha mãe lavou a minha roupa caí a tua procura mas não te encontrei voltando pra minha casa no meu quarto eu me tranquei peguei a tua camisa com a marca do seu batom ela não tava mais ali doeu triste o meu coração esteja onde estiver venha reviver essa emoção e deixando a minha camisa outra marca do seu batom prometo não deixar ninguém lavará a minha roupa e quero a noite inteira e quero a noite inteira beijar na marca da tua boca saí a tua procura mas não te encontrei voltando pra minha casa no meu quarto eu me tranquei peguei a tua camisa com a marca do seu batom ela não estava ali doeu triste o meu coração esteja onde estiver venha reviver essa emoção e deixando a minha camisa outra marca do seu batom prometo não deixar ninguém lavará a minha roupa e quero a noite inteira beijar na marca da tua boca se esteja onde estiver venha reviver essa emoção e deixando a minha camisa outra marca do seu batom prometo não deixar ninguém lavará a minha roupa e quero a noite inteira beijar na marca da tua boca prometo não deixar ninguém lavará a minha roupa e quero a noite inteira beijar na marca da tua boca me lembro daquele amasso e aí Tocamos um fim de semana muito bacana na beira da praia Para cantar muito samba, jogar carboeira com rabo de arraia Chegou um cara estranho falando que funk aqui era tanta Meteu a mão no joelho, levantou o bumbum e mexeu a companta O da tamba da roupa injuriou-se com aquela cena E se deixe comigo que vou resolver logo esse problema Tira seu cavalo daqui, aqui você não pode entrar Se você não dança samba, na roda de bamba não pode ficar Tira seu cavalo daqui, procure um outro lugar Se não tem samba na beira, mete o pé na areia, pode se mandar Marcamos um fim de semana muito bacana na beira da praia Para cantar muito samba, jogar carboeira com rabo de arraia Chegou um cara estranho falando que funk aqui era tanta Meteu a mão no joelho, levantou o bumbum e mexeu a companta O da tamba da roupa injuriou-se com aquela cena E se deixe comigo que vou resolver logo esse problema Tira seu cavalo daqui, aqui você não pode entrar Se você não dança samba, na roda de bamba não pode ficar Tira seu cavalo daqui, procure um outro lugar Se não tem samba na beira, mete o pé na areia, pode se mandar Tira seu cavalo daqui, aqui você não pode entrar Se você não dança samba, na roda de bamba não pode ficar Tira seu cavalo daqui, procure um outro lugar Se não tem samba na beira, mete o pé na areia, pode se mandar Se não tem samba na beira, mete o pé na areia, pode se mandar Se não tem samba na veia, mete o pé na areia, pode se mandar Se não tem samba na veia, mete o pé na areia, pode se mandar Aqui é roda de samba, é isso aí Quantas vezes eu te pedi, pra você não me deixar sozinho Pois o meu coração, pode ver sem razão, sem os seus carinhos Mas você não me ouviu, deixou tudo e partiu, partiu com meu coração Não me deixando abandonar, sozinho ali jogando com a solidão Eu na noite me atirei, quantas vezes me embriaguei, por sua falta Quantas bocas eu beijei, quantas camas me deitei, fui um vira-lata Quantas vezes na calçada, acordei de madrugada, sempre chorando Me tornei um andaíno, desnutrido, mal pra mim, te procurando Certo dia pela rua, estive andando quase nua, ia entrar ali Naquele certo lugar, onde homem sem pagar, pra se divertir Naquela dor doeu mais forte, no meu peito quase a morte Eu preferia, que tivesse me traído, e com outro então fugido Do que aquela vida Nesse instante, ajoelhei, vim pra Deus, então orei, pedindo o seu perdão Que ajuda a se encontrar um novo amor, um novo lar, uma nova razão Pois quando ouvi aquela voz, que me disse entre nós, tudo pode se acertar Se for a vontade de Deus, esses dois filhos seus construam um novo lar Mas você não me ouviu, perco tudo, e partiu, partiu o meu coração Me deixando abandonado, sozinho ali jogando com a solidão Quantas vezes na calçada, acordei de madrugada, sempre chorando Me tornei um andarilho, desnutrido, uma outra filha, te procurando Aquela dor doeu mais forte, no meu peito quase a morte Eu preferia, que tivesse me traído, e com outro então fugido Do que aquela vida Foi quando ouvi aquela voz, que me disse entre nós, tudo pode se acertar Se for a vontade de Deus, esses dois filhos seus construam um novo lar Foi quando ouvi aquela voz, que me disse entre nós, tudo pode se acertar Se for a vontade de Deus, que esses dois filhos seus construam um novo lar Eu quero que você tenha, que ser um novo lar Eu quero que você tenha, que ser um novo lar